NECADA NA G2A USANDO O LINK DO RATÃO VOCÊ TEM 3% DE DISCÓRIO NÃO PODE GAROTIAR ATÉ COBRAR NA G2A LICNA DISCRIÇÃO USE O COUPON DO RATÃO Ei Nego, ó Se liga Você viu o último Alex no Leixo? Pra explicar isso daqui, nego Você tem que ter visto, tipo Que tá piscando aí, ô Rony Se você não viu, tá garoteando Porque vai rolar uma treta agora dos Brods, véi Dos Brods Se liga, vou salvar Sim, meu Deus Ai, já me fudi Caralho, outros bonecos pegando fogo aqui, meu irmão Ai Ai, que cacete É boneco pra caralho Puta que pariu, é boneco É boneco, meu Deus É o toque de recolher dos bonecos pegando fogo, nego Ai, tomei ele na friseta aqui, viado Porra Olha a porra do negócio ali pegando fogo Ai 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 Oh, me fudei Ai, ó Caralho Consegui, consegui da esquiva Consegui da esquiva Puta que pariu Pererete, pererete Para Para Para, boneco Para Porra, boneco O boneco me matou Ou seja O O Já começou bruto Porque eu fiz merda Eu salvei Corro boneco tudo atrás de mim Viado E agora O que que eu faço? O que que eu faço? Não, não To escondido To escondido aqui, seu To escondido Ai Ai meu Deus Vários boneco Vários boneco Vários boneco Chegando junto no boneco show Vai Isso Isso Ativo Reativo Temos um problema Puta que pariu Sai 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 boneco Sai boneco Porra Vai tomar no cu boneco Para Para Me deixa boneco Porra boneco Tô sem negocinho aqui atrás de mim Viado Consegui boneca aqui Eu to dando mole Horrores Caralho Tem dois boneco aqui fazendo pose Puta que pariu Que que eu faço Que que eu faço Que que eu faço Que eu não sei o que que eu faço Para te fuder porra Ah meu Deus Moleco tá atrás de mim aqui Diego Oh moleco Oh moleco Ah Ah Para Diego Para Eu juro Eu juro Não mas Para desse negocinho É Morrido Que que eu faço Que eu faço Viado Vai 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 Baxa 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 fica namorado Porra e o moleco foi tudo embora velho Ah mãe tem Tem um tal de Minapen cara Isso daqui Isso daqui Isso daqui vai ser minha vingança Meu Ah mãe vou matar esse UULU Toma no cu tudo mundo ai ô Cabada de caralho Morreu 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 TILL TÁ TOMAMO CO PORRA!!! Já chego logo assim ó! Bralaralarau que ou! Bralarau que ou! Iiiiiiii os bonecos too desligando eu to ligando! Os bonecos too desligando eu to ligando! Calma ae! Ouuufff! Ouuufff. Caralho os bonecos tão voltando. Puta que pariu voltaram tudo ao normal! Ô cacete gigantinho gigante! Cadê mina PEN? Mina PEN... NÃO NÃO AUTORIZADO QE? Ai meu Deus Calma ai! Para! Para! Ah! Bruno! Toma, filha da puta! Vai tomar no cu porra! Olha lá 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 lá! Já chega logo assim no boneco! Puta merda boneco é boneco é boneco! Pera! 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 Tomou uma porrada boneco aqui sem necessidade! Boneco tá muito viril atrás de mim! Calma aí que vai ser agora! Cadê esse cupido? Filha da puta! Me larga porra! Me larga Me larga Boneco Filha da puta Já chego lá Toma boneco Toma boneco Já furo lá Ah boneco não morreu Boneco não morreu Boneco não morreu Morrer agora Pronto agora é ferilidade É o ratão É o ratão nego Tem que ter o cartão de acesso Pelo amor de Deus Ah Esses putos tem que ter Eu já tô aqui Eu já tô aqui Negoci já Cadê Peguei o cartão de acesso Peguei Peguei a porra do cavalo Até salvar Salva 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 Renome do senhor Ui Salvado Ah maluco Tem que respeitar o moço aqui Eu sou inocente Mas não Ei Porra Cadê a porra do Lancha Sama Carrega o Lancha Sama Ah tava entrando e põe Bonecão pra caralho mano Boneco demais Não pode dar mole pra ser boneco Aqui ó Jesus e Maria Bonita Ai eu usei a chave Cartão de acesso Aceito Porra Vambora Vambora nessa moléstia gorda aqui Já chego Junto Viriu Carrega a escupeta Carrega a escupeta Ah mãe Eu tenho um negócio aqui Eu gravei muito MinaPen Nego Deixa eu criar aqui O MinaPen Show Cria o MinaPen Cria o MinaPen Bah Cria o PennaPen Cria o PennaPen Agora dá pra pegar Não dá não Por que que não dá nego Por que que não dá Show Não dá pra dar porra De repente eu consigo Os MinaPen aqui Gosta aí negada Rapidinho 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 Que eu lembro que tinha os MinaPen aqui Tinha os MinaPen Jogava aqui Viado Cadê Aqui ó MinaPen MinaPen Bateria Sabia que tava esquecendo alguma coisa Tava na cara meu nego Olha lá O negócio pegando fogo Aquela porra ali Tinha que conter os bonecão Pô ver que os bonecão Tô tudo contra fogo agora Tudo ferro e fogo os bonecos Deixa eu carregar aqui meu bastão Tá ligado Agora deixa eu ver aqui Bonito Escopeta Tudo carregado Revolve Recarregando o revolve Ainda bem que o Ali Não tá mais aqui Ainda bem que o Ali Está jogado no gigante Gasoso Meu nego Pronto E aqui O que que fazemos aqui Aqui não fazemos nada Vamos seguir nessa Mulher aqui Gigante É aqui ó Cala a boca aí Filha da puta Sintético da way É o meu ovo Ó Já chego logo assim Buruta hein Já chego jogando logo Molotov Cadê Cadê Revolve Show Agora vambora Segura bem Segura bom Aperto o ar Aquele negocio Que eu tinha falado Pra você Porque eu não vi No último E não acreditou Tô apertando o ar E não tá indo Nego Não tá indo Tá vendo Ó De novo Calma aí Desligar Segura bem Segura bom Aperto o ar Não vai Aperto o S Só com o D Só com o D Que vai Suado Não é suado Pronto Agora siga o Samuel Vamos lá pegar o Samuel O Samuel tá cheio de negocinho Tem que ir lá no Samuel velho A gente tem que ir lá no Samuel Ué 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 Cê diz que tu não vai no Samuel Desce comigo Já desceu aí Show Ih mano É Jinx do LoL É Jinx do LoL Não é É Jinx nego Certeza que é Jinx E aí filho Vambora Já tô sentindo Vai dar ai merda Vai dar ai merda O Samuel tá cheio de negocinho Vambora Abre 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 Eita porra Tá quebrada aqui ó Puta que pariu Pô Ricardão Puta merda E agora O que a gente faz É que é aqui ó Show Vai por aqui Pelo cantinho Mas vai na moral Rip Vai na moral Minha niga Não inventa De ficar colando Cueca aí não Isso ó Puta que pariu Essa merda aqui Vai soprar ó Aí passa Acabou Passou Acabou Passou Vai 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 Ratão Calma Soprou Que isso daqui é pra fuder A metade da do ser humano Vai 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 Ratão Boletão Feganistão Vai Vai Eita deu merda aqui hein Oba É aqui nico É aqui ó Pá Vai bola não Aqui porra Esse negocinho aqui ó Saltar Salta Isso porra Quase caiu aí Ripley Cuidado Chega junto aqui viril Isso Sobe Sobe Vai pro outro ali Tô gostando de ver Tô gostando de ver Minha nega Aqui ó Vai 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 Quando acabar vai embora Vai 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 Isso porra Isso aí Negra Porra profissional Salve Salta Uou Consegui ficar Cargar Garra Ibrin Não é pra ficar de negocinha É pra agarrar o negócio aí pra ficar de boa Nego Isso aí Show Vambora 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 Agora tá faltando energia aqui De repente aqui tá faltando energia também Então esquece essa merda aí Esquece essa merda Depois a gente consegue energia pra ficar brincando esses brinquedinhos aí do Lula Pronto Agora eu acho que a gente encontrou o Samu hein Vale a radação show Tá tudo bonito Se aparecer um boneco a gente já Uuuuh Uuuuh Vamos salvar Meu nego Vamos salvar Ô gente Salvado está O jogo aqui do ratão Ai Salvo Salvou Pronto Aqui pai bola Tá bugando o jogo Bugou horrores É a buga É a placa de vídeo Eu acho que a minha placa de vídeo aqui já tá começando a ficar assim mexendo de negocinho Opa alavanca Usa o seguro bem Seguro bom S show Aqui é o S Apertando o S Já começa a ver boneca assim mesmo A gente tem que garantir Ô boneco Que que eu tô te falando A gente tem que garantir a caralho dos boneco Ó Puta aqui Parou a porra Vai tomar Toma Para Para Não Não nego Vai tomar no cu Porra filha da Porra Toma a sua câmera A boneca aí Nego Pode dar mais de boneco Não Ah To Encontre Os summons Nos synthéticos Seagulls Ou seja Vamos lá Eu já tô ligado Que vai acordar O boneco Aqui eu vou missing aqui, eufoxquejar esse fim de porra, oooo por que que eu não for why not i don will! виó corre, corre negada! corre,corre那個,correwhichocore,corre wow,corre,correnotle,corre que o boneco to acordando tudo corre que a porra do boneco to acordando tudo! o boneco to acordado tudo vai vir chame de boneca, puta que pariu vai vir chame de boneca aqui cara aqui Eita, porra, vai, vai, vai Concentra, concentra Concentra Não, não, relaxa, é botijãozinho F de faca, pá E bola, isso Vai, vai Vai, corre, nego Puta que parou Samu, Samu, abre aqui pra mim O perímetro de segurança do Apolo É construído para que só os sintéticos da Sigson Possam interagir com ele Que isso, nego Abre aqui Abre o negócio aí, meu nego Abre os bonecos, eu tô vindo tudo atrás de mim Que porra de negócio drástico Ai, tem que restaurar a porra da energia aqui Seu filho de porra Tu quebrou o negócio de propósito Só pra eu não entrar aí Pai, mas eu acendei na luz Foda-se, foda-se Agora eu tô a mil grau, tô a mil grau nesse jogo aqui Vai Mamãe, deixa eu só baixar a câmera aqui um pouquinho pra ficar bonito Vai, é agora É agora, restaura tudo e restaura a energia na cara deste jogo aqui É, restaura a energia Porra, tá parecendo um negócio de economizar só por causa que eu teve aumento de luz Usar a câmera de reformatação É a única opção Tive que desviar a energia da área para poder tentar Fechou então Usa a porra da câmera da reformatação aí Faz o que tu quiser Só me bota aí dentro Porque o Ricardo tá lá Ricardinho tá cheio de negocinho lá Também E aí filho, eu tô dando voltas e voltas e voltas Chegamos aqui na câmera de reformatação Tá um free da porra aqui Samuels é muito perigoso É, Samuels Bastante perigoso Deseje-me sorte Filha da puta Não faça isso Porra, Samu Samu, seu pu... Filha da puta Porra do caralho Samu me trocou aqui dentro, nego Porra, não tô acreditando nisso Porra, Samu Samu... Samu fudiu minha bateria 1 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu, eu... Apolo, a infecção foi contida A criatura não está mais à porta Puta que pariu Solicito que todas as operações de contenção de risco sejam suspensas Eu já sei o que que é isso Seu vale Vai tomar seu cu, porra Caguei Amanda Você precisa desconectar os sistemas manualmente Por favor Olha lá, olha lá O apolo Tá sem negocinho Diz o Samuels Eu vou tentar Porra, agora você tem que salvar o Samuels Você precisa fazer isso na ordem correta O efeito cascata será fatal pra mim Tô cagando pra você, meu irmão Caralho, cadê o diagrama? Primeiro, remova o cabo vermelho Cadê o cabo vermelho? Certo O vermelho primeiro Tá Pode deixar comigo Cadê o vermelho? Cadê a porra dos cabos? É aqui, não? Esse daqui Tá, mas esse aqui não é o vermelho Esse também não é o vermelho É aqui o cabo vermelho, não? Esse daqui é o cabo vermelho, vai É o cabo vermelho É o cabo vermelho, porra É o cabo vermelho, eu tô removendo o cabo vermelho Vai Foda-se Caguei pra você, meu querido Eita, chegamos na parte Chegamos na parte que o Samuels entra na maquina ali de 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 Radioterapia Sei lá que diabo que ele vai tentar Aí começa a ficar tudo azul Desculpa a zoeira, nego É porque eu tinha que ver como é que era, nego É porque a gente tem que aproveitar Que todas as operações de contenção de risco sejam suspensas Ó lá Apolo vai rejeitar ele Apolo rejeitou ele Deixa eu subir minha cagueira aqui Show Caguei Caguei Amanda Tá bom, tá bom Porra, Samuels Eu tô achando uma coxinha aí Show Tá bom Acesse os diagramas aí Cabo vermelho aqui já Encontrado Vai Vermelho, show Segura mão, segura mão S Pronto, foi Primeiro desconectado, meu brau Ah, cabo azul é aquele show Não Calma aí Aqui, azul Show Eita, caralho Tirei o negocinho aqui, foi mal Vambora, caibola Vamos ver Vai Vai É isso aí Com o daltônico Estaria fudido aqui Assumo desconectado E agora? Agora eu É o verdadeiro O apoio está dificultando as coisas Preciso do próximo, Samuels O próximo, Samuels Qual o próximo, né? O que está acontecendo aí, Ripley? Nada Acenderam as luzes de emergência É, fudeu Não dá pra saber quantos cabos Você vai ter que me guiar até eles Paralho, fudeu Está ligado a uma tomada na parede Tinha uma maca de cabeça pra baixo Perto dele Acertido É vicente esse daqui, não? Está ligado a uma tomada na parede Eu não sei qual é Eu não sei qual é, nego Tem uma maca de cabeça pra baixo Tem uma tomada ligada na parede Deve ser esta merda aqui Pô, é isso daqui Porque tem uma maca ali do lado, né? Porque está ligada na parede de uma tomada de show É isso aqui Procure um painel de chão aberto Deve ter um androide desativado do lado dele Paralho, qual é? Esse daqui não Android desativado Puta que pariu É esse daqui, esse daqui Android desativado ali Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É isso aí, porra Achou a chava Agora Escute Vai, vai, vai Deixa comigo Deixa comigo, não Pronto Desativado Uhul 別 Tá desativado o show. Por que nós desativamos essa meleca aqui? Isso aí. Porque aqui é ratão borrachoso. Olha lá, tadinho do Samuel. O Samuel fez merda. O Samuel tá fazendo nada. A moral. E agora? Que porra que tá acontecendo? Ui, caralho. Ô, Samuel. Eu queria que a Amanda Ripley tivesse as respostas. Mas que é isso, nego? Agora que eu tô entendendo. O Samuel não é humano, nego. O Samuel é bonecão. Por isso que ele tinha força de dar soco nos bonecos. Ah, riachos. Ricardo, se estiver aí, despoja. Será que é isso mesmo? Ô, bota. Ricardo, cadê você, nego? Ô, Ricardo. O Samuel morreu, nego. Ele abriu o transporte do Apollo pra mim. Ah, o Samuel morreu. E eu tô indo direto pra lá. Tinha nada a ver, nego. Vou fazer o Apollo suspender o confinamento. Bom. É o seguinte. Pega o transporte particular para o núcleo do Apollo. Samuel foi pra Conchichina, morreu. Que que eu vou fazer agora? Vou salvar, show. Nego! Espero que você tenha gostado dessa zoeira. Que a Alien Isolation tá chegando. Nesse ritmo agora acelerado. Porque a gente quer saber agora o que vai acontecer no jogo, nego. O que vai acontecer no jogo. Espero que você tenha gostado, meu nego. Se você curtiu, dá aquele like aqui. A Alien Isolation não pode parar, meu nego. Eu tô indo lá. Muito obrigado por isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ratinho. Tchau. Tchau.